Alexandre, nesse mesmo evento aí no Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro criticou mais uma vez as restrições impostas pelos estados e ameaçou baixar um decreto para atacar essa prática. Vamos acompanhar. Peço a Deus que não tenha que baixar o decreto. Seria até, para quem estudou no meu tempo, seria a figura do pleonasmo abusivo. O leite é branco, o café é preto, o açúcar é doce. E esse decreto? O artigo 5º da Constituição, meus amigos parlamentares estão aqui, nem vocês podem mudar por emenda à Constituição, somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte? Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido. Com todas as forças que todos os meus ministros têm. E não será contestado esse decreto. Não ousem contestar. Quem quer que seja. Então, Alexandre, queria que você falasse sobre essa possibilidade de decreto que o presidente deixa aberto e sobre essa possibilidade também de que ninguém conteste, ou impossibilidade de contestação de um decreto presidencial. Pois é, Alexandre, você falou ameaça de decreto, né? Vejam só como está esse país, em que é um decreto que ameaça fazer cumprir a Constituição. Essa é a ameaça. Temos que cumprir a Constituição. Porque é o artigo 5º, como ele lembrou, é o artigo 60 que diz, ó, não é nem objeto de emenda, não pode alterar a cláusula pétrea, né? A linha 8, a linha 15, inciso, perdão, 8, 15, 16, né? Que trata de direitos e garantias individuais, né? Que não estão sendo cumpridas, né? Então, tem que haver um decreto para fazer cumprir a Constituição. É esse o país maluco em que nós estamos vivendo nesse momento, né? E que você mencionou que ameaça, eu vi hoje no jornal também, dizendo, Bolsonaro ameaça com decreto. Estamos ameaçados de que alguém nos faça cumprir a Constituição. Então, isso resume tudo. Esse é o verdadeiro, como é que ele chamou de pleonasmo abusivo, um decreto para fazer cumprir a Constituição. Mas a Constituição tem o direito à vida também, né, Alexandre? Os governadores e prefeitos não estão tentando garantir o direito à vida? Valeu, Alexandre. A gente volta a conversar amanhã. Estou sendo entrevistado. Oi, desculpa, pensei que você não tivesse ouvido. Não sei se a gente volta. Ok. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.